E olha, mais um caso de feminicídio foi registrado em Arasatuba. Uma dona de casa de 45 anos foi esfaqueada dentro da casa dela pelo ex-marido. Repórter Jéssica Tábuas está lá na central de flagrantes, onde foi feita essa ocorrência. Tábuas, bom dia pra você. Como é que tudo isso aconteceu? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Esse é mais um caso de violência contra a mulher registrado aqui na nossa região, infelizmente. Foi, como você disse, na casa da vítima, a gente sabe que foi ontem à noite no bairro Ipanema. De acordo com a polícia, Casa Grande, o ex-marido dela chegou no imóvel armado com uma faca. Os dois começaram uma discussão e foi aí então que o suspeito deu duas facadas no lado esquerdo da barriga da dona de casa. Logo em seguida, ele fugiu em uma moto. A mulher conseguiu sair andando e pediu ajuda aos vizinhos. Bom, ela inclusive ficou sentada na calçada da residência aguardando a chegada da polícia militar. Quando os policiais chegaram, a mulher passou detalhes do crime, o nome do autor e também a placa da moto. Bom, com essas informações, a polícia encontrou a casa da irmã dele. Lá dentro estava escondido um colete de identificação da empresa de mototaxi em que o criminoso trabalha e também a faca usada na ação. Os objetos foram apreendidos, mas o homem continua foragido. Já a dona de casa continua internada na Santa Casa de Arasatuba e o estado de saúde dela é considerado estável. Bom, a paciente passa por uma avaliação com um cirurgião geral. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e feminicídio e as investigações continuam, Casa Grande. Tá certo, Taba. Só para lembrar, feminicídio é aquele crime, né? Que a pessoa é alvo de um crime por ser mulher. Valeu pela participação, bom dia para você e um bom trabalho. E olha, tem aumentado cada vez mais o número de ataques contra mulheres. Eu separei alguns dados aqui no telão para a gente poder observar. Olha só, são dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostrando a violência contra a mulher no interior de São Paulo. Todas as cidades que abrangem o interior de São Paulo. Primeiro semestre de 2016, 42.792 casos. No ano seguinte, 42.022, uma pequena variação. No segundo semestre, os dados ainda não estão consolidados. O último levantamento mostrado aí de julho a novembro mostra em 2016 pouco mais de 34.000 e 2017 pouco mais de 33.200. O que eu quero chegar com esses números, pessoal? O primeiro semestre do ano é o que mais tem casos de violência contra a mulher. Por quê? Tem o período ali de começo de ano, período que está ainda na reta final das férias. É o período também de carnaval. Por isso, os seis primeiros meses do ano são sempre muito críticos para casos como esse que a Jéssica Atábuas mostrou para a gente agora aqui no SBT Interior. Então fica o alerta, viu? Ch麵 preocupado. Obrigado.